Olá, aqui é o Victor Palandri e a pergunta que eu vou responder é Por que o Whey Protein emagrece? Na verdade a resposta pode te surpreender. Vamos lá! Bom, ponto importante, por que o Whey Protein emagrece? Na verdade, se a gente for analisar bem, ele não emagrece, tá? Pelo contrário, o Whey Protein tem calorias. Se ele tem calorias, ele na verdade tem a possibilidade de engordar. E ele vai me falar assim, Victor, então por que o nutricionista, por que o médico me passou o Whey Protein na minha dieta, se o Whey Protein ele engorda? Porque na verdade o que importa é o contexto alimentar, a forma como as calorias estão divididas no seu dia, os macronutrientes estão divididos. Vamos lá! Vamos supor que você tem um gasto calórico, o seu corpo precise de 2 mil calorias por dia. Se você tem que emagrecer, você vai comer aí uma média de 1.500 calorias por dia, ou seja, 500 calorias a menos do que o seu corpo precisa, porque assim ele vai ter que ir nos estoques para recuperar essa energia. O corpo ele vai gastar sempre 2 mil, não importa se você dá 1 mil, se você dá 1.500, 1.800. Então ele tem que ir no estoque de gordura para tirar essa diferença que ficou faltando. Opa! Ele comeu só 1.500 calorias, então eu tenho que pegar 500 calorias dessa gordurinha que ele tem na barriga, dessa gordurinha que ele tem sobrando no braço. E é assim que acontece o processo de emagrecimento. E o whey, ele entra nesse contexto porque o whey é rico em proteínas. E proteínas, eles não são uma via facilitada para se transformar em gordura, esse é um ponto importante. Não significa que proteína não engorde, não vire gordura. Vira sim, só que não é uma via facilitada, porque é um processo que envolve mais energia do nosso corpo. Então proteína acaba sendo o mais escolhido, assim, para a gente aumentar durante um processo de queima. Até porque proteína, ele também está intimamente ligado com a manutenção da massa muscular. Então se você está emagrecendo, você não quer perder massa muscular. Por isso que muita gente fica se importando com o peso na balança e isso é o de menos. Que adianta você emagrecer e perder músculo? Você vai ficar flácido, você vai ficar murcho, você vai ficar com um corpo que não é legal. Você quer emagrecer e ficar magrinho, só que ficar magrinho durinho. Ficar magrinha durinha, não é? Então, para acontecer isso, você precisa manter sua massa muscular e só perder gordura. E proteína, ele é a base da nossa massa muscular. Ele que constrói os tijolinhos. Logo, se você aumentar a ingestão de proteína, se você tiver um bom aporte de proteína numa dieta para perda de peso, você tende a diminuir essa queima de massa muscular. Não zerar, tá? É impossível. Sempre vai ter um catabolismo muscular, mesmo que seja pouco, mas você vai conseguir minimizar ao máximo. Então, o whey é uma forma facilitada de você tomar proteína. Ele não é melhor que frango. Ele não é melhor que qualquer outra fonte. Se você substituir o whey protein por frango, você vai ter também as proteínas que você precisa e não precisa ficar tomando esse suplemento. Ele não faz nada, ele não tem nenhuma ação emagrecedora. Ele tem uma ação de fornecer proteína para o organismo. Só que, por que alguns nutricionistas, alguns médicos colocam whey protein na dieta? Porque vamos supor que você está à tarde no trabalho e você não tem como comer uma pratada de frango ou uma pratada de peixe. É muito mais prático, mais conveniente você tirar um shake da sua mochila ou então da geladeira, tomar como se fosse um copo de leite com nescau e beleza, você teve um aporte de proteínas que você precisava. 20, 30, 40 gramas de proteína naquela refeição. E aí você come uma maçãzinha, beleza, esse é o seu café da tarde. Então, é por conta da conveniência e da facilidade. Não porque o whey protein tem alguma vantagem extra. É apenas proteína, tá? É por A mais B. Então, ele não emagrece por conta dele ter alguma ação lipolítica, por ele aumentar a queima de gordura, nada disso. Da mesma forma que se você estiver comendo 2.500 calorias e sua dieta e o seu gasto é de 2.000, você está com um superávit e está comendo 500 calorias a mais. Então, o seu corpo vai começar a estocar a gordura ou então criar massa muscular, se você fizer musculação. Logo nesse cenário, o whey protein vai ajudar a engordar, porque ele está fornecendo mais calorias. Então, o whey protein engorda se a dieta é para engordar. E ele emagrece se a dieta é para emagrecer. Ele é um coringa. Ele é com uma caloria qualquer, como um frango qualquer. Frango engorda? Frango emagrece? Não. Vai depender do contexto da dieta. Ovo engorda? Ovo emagrece? Não. É o total de calorias no seu dia que vai ser responsável por isso. Então, o whey protein, ele facilita você atingir o quanto de proteína o seu corpo precisa. E uma faixa que a gente vê, que a gente enxerga, é a pessoa comer em torno de 1,5, 1.5 grama por quilo. Então, se você tem 60 quilos, 70 quilos vão pegar, 70 quilos, 1,5 significa 105 gramas. Então, na sua dieta, você precisa comer 105 gramas de proteína. Aí, vamos supor que no almoço você coma 30, café da manhã 30, na janta 20. Então, 30, 30, 20 dá 80. Ainda faltam 25. E esses 25 você pode tomar de whey, de shake, durante a tarde. Assim, você bate o total de proteínas que precisa e o seu corpo fica felizinho que ele vai conseguir manter mais massa muscular e só queimar gordura. Tá bom? Então, o emagrecimento dele vem quando a dieta é bem estruturada. Não é como, por exemplo, alguma substância que agiliza a queima de gordura. Não, ele é simplesmente proteína em pó. Da mesma forma que se você trocar whey protein por caseína, vai ter o mesmo efeito. Se você trocar whey protein por albumina, vai ter o mesmo efeito. Se você trocar whey protein por proteína de pera, proteína do arroz, qualquer coisa que seja, qualquer suplemento de proteína. Se a tabela nutricional for a mesma, não importa a fonte, nesse caso. Porque o objetivo é justamente suplementar, colocar de volta a proteína que falta na sua dieta. Que é o caso da dieta que você não consegue bater só com comida. Porque fica inviável, porque fica cansativo. Vou me dar como exemplo. Eu, no caso, eu preciso comer bastante proteína, porque eu peso quase 100 quilos. Então, se eu tivesse que comer um monte de proteína, só comer proteína, eu ficaria o dia inteiro pratando frango, comendo peixe, comendo carne, comendo ovo. Então, eu ficaria comendo muito. No meu caso, eu tomo 1 a 2 doses de whey por dia, porque isso facilita na minha adesão. Não porque eu goste de whey, mas é porque eu prefiro tomar um copo de whey, que é muito mais fácil, do que eu encarar 300 gramas, 200 gramas de frango, ou então mais 5 ou 6 ovos, entendeu? Começa a ficar cansativo. Fechou? É essa então a mensagem. Aqui embaixo vai ter um link também para você acessar um texto em que eu falo mais sobre suplementos alimentares. Um texto exclusivo, que não está publicado em nenhum outro lugar, a não ser no meu site, onde eu explico mais sobre glutamina, BCAA, whey protein, enfim, vários suplementos que hoje são vendidos como milagrosos e que na verdade não são. Também se inscreva no canal para continuar recebendo meus vídeos, tá bom? Um forte abraço então e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.